Música Aqui entre Beltrão, que é Corinto, e La Sance, a gente não para de ter surpresa boa. Olha só esse lugar. Nós estamos no Tombador. É uma localidade rural e que tem também essa bela corredeira aqui com essa piscina natural, para quem gosta de curtir esse tipo de aventura. Eu gosto muito dessa região porque ela está bem preservada, tem ribeirões assim como esse, água cristalina, e nós estamos perto aqui da Serra do Cabral, que é um santuário de toda a região. Um lugar que a gente precisa preservar, proteger, que as pessoas precisam ter a consciência de que cada atitude aqui pode ser muito importante. Que a gente viu em alguns lugares, né, pessoas que fizeram churrasco, deixaram lá até o resto de carvão, também catamos latinhas, catamos plástico. Não pode deixar, porque vem a chuva, tudo vem para o rio e depois acaba no Rio das Velhas. Então aqui nós estamos no Tombador, um lugar que você precisa conhecer, que tem assim seus encantos, várias quedinhas d'água para cima e para baixo. E daqui a pouquinho eu vou fazer uma receita deliciosa de peixe. Antes, vamos curtir um pouquinho essa natureza aqui de La Sance, na divisa com o Corinto, com o Beltrão, e daqui a pouquinho uma receita que vocês vão adorar. Olha só que beleza! E a gente continua no encalço de uma grande mentira, que envolve o distrito de Beltrão, que pertence a Corinto, e esse belo lugar que eu estou, a Fazenda Uruguaia. E quem vai começar a desvendar isso para a gente é a Marisa. Tudo bem, Marisa? Tudo bem, Toledo. Tudo ótimo. Antes da gente falar dessa grande mentira que envolveu a sua família, eu quero que você fale dos seus antepassados que vieram do Uruguai. Meus avós vieram do Uruguai de Salto em 1916. vieram com quatro filhos, trouxeram, na verdade, animais, gado, empregados, ovelhas, e eles acreditavam que teriam aqui na região as mesmas condições do Uruguai. Compraram terras na Serra do Cabral e trouxeram a fazenda montada. Acontece que aqui a situação é completamente diferente do que eles tinham no Uruguai. Muito quente, né? Muito quente, carrapatos, onças. Em menos de um ano, eles praticamente tinham perdido todos os animais e tudo, e perceberam, então, que eles tinham que comprar um gado, ou criar um gado mais adaptado à região. E aí começaram a comprar animais da raça Zebu. E como eram muitos trabalhadores, acabaram dando certo aqui. Acabaram dando certo. E a balsa que a gente já viu lá no Rio pertencia à sua família. E meus tios, então, arrendaram as terras que tinham do outro lado do Rio, do Rio das Velhas, para uma empresa siderúrgica para fazer carvão. E essa empresa siderúrgica, então, construiu a balsa para transportar o carvão do outro lado do Rio para cá. E você continua aqui cuidando da fazenda com todo o carinho do mundo, porque ela é muito bonita. A gente procura, na verdade, manter a tradição, preservar tudo da maneira que era. Então, com algumas melhorias, mas preservar sempre o legado do que eles deixaram aqui, né? Em relação a essa fazenda, tem uma grande mentira. Ah, tem. Mas espera aí, espera aí. Não adianta ainda não. A âncora está chegando. A âncora está chegando aqui em Beltrão, mas nós vamos contar no próximo bloco. Combinado? Combinado. Vocês viram aí a vinheta da receita. E, de repente, em vez de ir para a cozinha, eu estou aqui nessa queda d'água? Mas é isso mesmo. Eu estou aqui no Tombador, um lugar muito bonito, na zona rural entre La Sance e Beltrão, que pertence a Corinto. Nós estamos aqui com essa água bem limpa, transparente, com esse ribeirão serpenteando, né? as encostas e também as matas aqui da região para chegar nesse pocinho aqui, que eu quero nadar ainda antes da receita. Mas eu estou aqui porque, ao lado aqui desse poço, e daquele outro de baixo que eu já mostrei, tem o Bar do Pezão. O Bar do Pezão recebe as pessoas, sempre tem uma boa música, uma boa peixada, e cerveja gelada, para quem quer encarar aí, esse sol com muita água gelada. Então aqui é um ponto estratégico para a gente parar um pouco as gravações e fazer a receita. E a Franciella que vai fazer para a gente. Ela já está preparando tudo e vai te contar daqui a pouquinho os ingredientes. E nesse lugar que traz tanta paz para a gente, eu me lembro do pão de queijo xodó de Minas, que você pode levar aí para os seus passeios, para as suas viagens, né? Pode ter também na sua padaria, na sua lanchonete. O xodó de Minas é o melhor pão de queijo de Minas Gerais. Feito com queijo de verdade, queijo do serro, curado. Por isso que ele tem um sabor especial. E são vários produtos que a xodó de Minas tem para você. Tem o tradicional, que é aquele pão de queijo que todo mundo gosta. Tem o coquetel, que é o menorzinho. Tem o lanche, que é o maior. Tem também o biscoito ferradura, que tem um gostinho a mais de parmesão. E também, por isso, tem um charme todo especial. E você pode também levar mais qualidade aos seus clientes na sua padaria. Então, o telefone está aí na sua tela. Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo. Agora, com tanta água, com tanta coisa bonita por aqui, eu quero que vocês anotem os ingredientes da receita com a Francieli. Conta aí pra gente. Um quilo e meio de surubim. Quatro tomates picados em cubo e um pimentão picado em cubo. Duas cebolas médias cortadas e cinco dentes de alho fatiados bem fininhos. Um maço de cheiro verde e cebolinha. Uma garrafinha de leite de coco. 100 ml de azeite de oliva. Dois limões galego, tempero a gosto e um cubo de caldo de peixe. Uma colher de colorau. Durante muito tempo, os alimentos chegavam aqui na região de Corinto pelas linhas do trem. Ou então saiam daqui quando eram produzidos na região. Agora eu vou te dar uma dica pra você comprar os melhores alimentos pra suas refeições, hortifruti e grangeiros sem esforço nenhum e sem pegar o trem. É a Rede Horti Sul, que tem várias lojas das cidades metropolitanas e também em Petim, Nova Lima, Sete Lagoas, Itabira e muito mais. E você não pode perder a oportunidade de comprar a carne do gado angus. Especialidade do Horti Sul. Lá você encontra aquela carne de boi marmorizada, deliciosa, para o seu churrasco ou pra qualquer outra receita. O Horti Sul tem tudo que você precisa. Então, não perca tempo. Entre nas redes sociais da Rede Horti Sul, escolha uma loja perto de você e tenha alimentos sempre frescos e ótimos para as suas receitas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto